Vamos lá, aqui é a base de açúcar. Estou vendo a pumba pânica aí, que até que a mamãe já vê, açúcar. Vamos lá, esponja. Justo, esponja. Um sul Calfe de açúcar Vou absorver o meio do óleo Vamos comer A água Vamos comer Um bebê Não realmente vence eu vou te pedir um pouco de água um pouco de água um pouco um pouco um pouco um pouco Como assim? Como é que eu tinha feito? Para a mamãe, eu só trouxe dois. Como assim. Para a família. Isso, assim. É, é, é. É, é. É, é. Você não usa milk? Você usa milk? Não, não. Não, não, não. Vou colocar some milk. Não, não. Isso aqui. Deixa eu colocar a família. Olha a smok. Isso aqui. Olha a개. Vamos pegar isso aqui. Olha a gira. Olha a água. Olha a água. Olha a água. oi 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 que eu estou aqui oi alex oi 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 Se você fornece, assim... ... 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 Tchau, tchau.